Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo-aula Sempre, sempre é uma grande alegria poder estar aqui compartilhando um pouquinho o que eu sei com todos vocês Então sejam muito bem-vindos, se vocês estiverem tranquilos e à vontade Peguem o instrumento de vocês e vamos embarcar aqui nessa jornada maravilhosa Estudando esse belíssimo método, o método Suzuki Hoje eu darei sequência a essas lições maravilhosas que são músicas A canção Andantino, ou seja, a música número 11 Então eu vou tocar ela para vocês terem uma referência auditiva E logo em sequência vamos trabalhar alguns detalhes muito interessantes Tem bastante detalhes aqui, muito legal de ser trabalhado Então, sem delongas, Andantino E aí É uma belazinha Belíssima, belíssima música Bom, às vezes nós subestimamos uma música simples dessa, achando que é simples até de estudar Mas por trás de uma música dessa tem uma essência muito profunda Uma base muito sólida para ser trabalhada Então, bom, começando aqui pelas músicas de repasse Eu vou já comentar a questão do alegreto que trabalhamos na aula passada O alegreto nós trabalhamos quase que o mesmo ritmo Mas o alegreto nós começamos a métrica dele a acentuar a partir das semínimas Ou seja, nós tocavamos duas colcheias e acentuava a terceira nota Então, é uma alegreta E esse não, nós acentuamos a primeira nota E não mais a terceira nota Porque aqui a primeira nota está na cabeça do compasso Olha que interessante Então Antes estava Deu para entender isso? Então podemos sim tocar o alegreto de música de repasse Acentuando a primeira nota Então E não mais Percebe que como um acento muda totalmente a música Ela dá um balanço diferenciado Então uma das músicas de repasse é o alegreto Sem dúvida Outra música que podemos trabalhar é o light roll A música número 2 Então vai ficar assim É maravilhoso O método Suzuki é um método fascinante Cheio de ideia Então nós voltamos nas músicas de repasse Música que tocamos lá atrás Nas primeiras aulas Tocamos elas de forma diferente Aplicando esse novo conceito Essa nova ideia Essa nova estratégia Que vamos usar aqui Nessa música em especial Então outra música também Podemos tocar a variação A variação 4 do Estrelinha Então a primeira variação É o chocolate quente A segunda é o queca panqueca A terceira variação É o mais pouco mais A quarta variação é Música mágica Porém Na música mágica O ritmo dela original é assim Mas vamos agora modificar um pouquinho Vamos fazer a terceira nota estacato E prologar um pouquinho mais Então vai ficar assim Música mágica Música mágica Porém como estamos trabalhando Na corda Ré e Lá Especialmente Vamos fazer isso na corda Ré e Lá Então Música Música E assim por diante Dá pra usar a criatividade Pra tocar outras músicas de repasse Mas não vou me delongar aqui Nesse quesito Porque tem bastante estratégia também Pra ser abordado E pro vídeo não ficar muito extenso Mas olha só que interessante É Aqui nesta música em especial Nós vamos usar praticamente A mesma região do arco Ou seja Se eu estiver na metade inferior A metade superior Eu não vou fazer mais isso aqui Pouco mais Pouco mais Pouco mais Lento Não Eu vou tocar igual música mágica Toda a mesma divisão do arco Praticamente do começo ao fim Da primeira frase Então vai ficar assim Bastante arco Seguindo aqui Então dá pra nós fazermos sim Com certeza Quando fizermos as músicas de repasse Da mesma forma Então Essa terceira nota Ela perde Aquele impacto Aquele ímpeto Do alegreto Porque era apenas um estacato E não mais o tempo forte Da música Então agora Vamos trabalhar Alguns pormenores Ao longo dessa musiquinha Tão maravilhosa Então eu tenho aqui Ele fica brincando Com a escala Então Fá Sol Lá E volta Sempre no intervalo De três notas Fá Sol Lá Aí volta Sol Fá Mi Aí Fá Mi Ré Ele muda Esses bloquinhos De três notas Agora é interessante Agora tem um acento Proposital Então com o indicador Afunda levemente O avareto do ar Aqui Se vocês souberem Vibrar Vibrem pra valer Tá? Então ó E Essa segunda parte É muito interessante Que ele começa Na terça De Ré maior Na tonalidade Da música Então ele começa Com a terça Maior Faça Estrena E aqui Praticamente Igual A segunda parte E aqui Ele dá Um intervalo De quinta Um exercício Aqui De intervalo De quinta Vocês lembram De que música Trabalhamos Com intervalo De quinta Já Então tem Algumas musiquinhas Que já Trabalhamos Uma delas É aquela Canção Do vento Trabalhamos Assim Lembra? Em especial Que é o terceiro dedo Então vamos Se atentar Só pra ela Música Canção Do vento A mesma A mesma estratégia Tá vendo Eu pular o dedo Eu vou apenas Deitar mais o dedo E ajudar Com o cotovelo E isso é muito interessante Porque facilita Muito na hora Da agilidade Então não acontece De eu esbarrar Na corda Sem querer Ou tocar Uma pausa Porque eu Pulei o dedo Então olha Que interessante Veio teu dedo Com o cotovelo Aqui ele começa Uma coisa nova Mais parecida Com a língua Que tocamos Então aqui pode Tocar bastante Arco E aqui é algo Muito interessante Também A ser notado É um intervalo De quinta Justa Ele pede Aqui o quarto Dedo Então temos A corda solta E aqui é muito Difícil Tocar afinado Porque não temos Nenhum dedo De base Ou seja Nós saltamos Da corda solta E vamos direto Para o intervalo De quinta Para a quarta Nota Então isso é Para vocês Terem uma Precisão maior Aconselho Vocês deixarem Levemente Esse contato Lateral Aqui ó Vai ajudar Muito vocês Na hora do estudo Se eu tiver Esse contato Lateral Eu tenho sim Por assim dizer Um pé no chão Eu tenho uma firmeza Para tocar Esse quarto Dedo afinado Agora se eu Deixar solto Aqui A minha afinação Vai ficar bem segura Observe Vou deixar solto Aqui Então é Percebe Agora se eu tenho Aqui fixo Então ó Agora ó Fixo Ó Memória muscular Eu tenho aqui A memória muscular Do apoio lateral E aí eu abaixo E eu tenho De tanto treino Essa convicção Que eu vou tocar A nota Afinado Ou pelo menos Muito próximo Da afinação Mais uma vez Um dedo por vez E aqui é muito interessante Também Que é uma ferramenta Maravilhosa Para ser trabalhado Eu sempre penso Como alguém andando Coloca um pé no chão Depois tira o outro Coloca um pé no chão Vai transferindo o peso Para o outro pé E tira Transferindo o peso Coloca um dedo na corda Tô tocando nesse dedo Coloca um outro Dedo na corda E tira Coloca antecipadamente O dedo anterior E tira Um dedo antecipado E tira Olha que legal Agora ó Coloca na corda Coloca Coloca Mesma coisa Coloca Só essa parte Então Coloca um É que pela primeira vez No método Suzuki Coloca uma ferramenta Bem no travessão Aqui Que divide o compasso Barra de compasso Então pela primeira vez Ele dá esse suspense E isso é muito legal Quando eu estou apresentando Dar esse drama Esse suspense Na hora de apresentar Então eu vou apresentar O finalzinho aqui Para vocês O último pentagrama E aí Muito Lento E essa é uma música Também que tem duas vezes O ritmo Ou seja Um ralentando Então ele coloca aqui No terceiro pentagrama E também no quarto pentagrama Então resumindo Para vocês Eu tenho Parte A Parte A1 Quase igual a parte A Parte B Terceiro pentagrama E parte A1 E parte A1 Novamente Porém com o diferencial Do ritenuto E também do Desse suspense Que ele dá Entre os compassos Essa fermata Chamamos de fermata Então só para finalizar Parte B Terceiro pentagrama E parte A1 Mais uma vez Então Perdão E o outro E o outro De basquete Pegar no impulso Assim Solta a bola E fica aquele suspense E agora E faz sexta Tá bom Vamos Pensar mais uma vez Nessa analogia Observem Tá bom Queridos irmãos Queridos alunos Fico por aqui hoje E desejo a todos vocês Bons estudos Nós se vemos Na próxima aula